Olá, minha segunda série, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa sala de química. É um grande prazer recebê-los hoje aqui. Então entre, se achegue, se aconchegue na cadeira, porque hoje, hoje nós vamos falar sobre assunto novo, nós vamos falar sobre equilíbrio químico. Olha só o tema da nossa aula de hoje. Equilíbrio químico, reação direta e inversa. Então hoje nós vamos dar aquela introdução bem legal sobre equilíbrio químico. E aí eu pergunto pra você, você sabe o que é uma coisa em equilíbrio? Você sabe o que é estar em equilíbrio químico? Vamos supor que você esteja lá, está fazendo muito frio. Vamos pensar aí, está fazendo muito frio, muito frio, muito frio. Você está quentinho, tomou um banho bem quente, vestiu seu pijama, está bem quentinho. E aí deitou na sua cama. Quando você deita na sua cama, a cama não está quente. Concorda comigo? Ela está gelada. Está aquele dia bem frio mesmo. A cama está gelada. E o que a gente começa a fazer? Se embrulha, né? E começa a se mexer na cama para aquele lugar que você está ali, fique mais quentinho. Não é isso? Isso vai acontecer o que quando você mexe, mexe, mexe nesse atrito? Vai fazer com que entre em equilíbrio ali. o seu lugar vai chegar uma hora que você vai ficar quente, né? Vai chegar uma hora que o seu calor vai ser transferido para o seu lugar onde você está deitado e assim o lugar que você está deitado transfere também o calor recebido para o seu corpo, deixando o seu corpo mais quentinho. Tanto é que se você chegar um pouco mais para a cama. Na cama, assim, do outro lado, você vai ver que está gelado e o seu lugar está bem quentinho. Não é isso? Então, isso é estar em equilíbrio químico. Ou, às vezes, quando você está, uma pessoa fala assim, ah, eu estou com muito, muito, muito frio. Você abraça essa pessoa bem abraçado, né? Bem forte e fala assim, deixa eu passar meu calor para você. E aí, com o tempo, essa pessoa vai receber o seu calor e o calor dela vai ser transferido para você, fazendo com que a diferença de temperatura ali entre em equilíbrio. Só que agora nós vamos trazer essa conversa para a química. Nós vamos ver o que é um equilíbrio químico dentro de uma reação química. Olha só, nós estudamos a cinética que falava tudo o que acontecia dentro das reações químicas. Velocidade da reação, teoria de colisão. E agora, através do que a gente estudou na cinética, nós vamos chegar no equilíbrio químico. Então, com vocês, equilíbrio químico e suas características, né? Vamos começar, então, sabendo, explicando o que é um equilíbrio químico. Dentro de um equilíbrio químico, de uma reação química, ocorrem reações reversíveis. Então, aqui nós temos reagente formando quem? Formando produto. Isso é o sentido direto de uma reação. É o que se espera de uma reação, na verdade. É o que se espera de uma reação. Os reagentes reagem e formam produto, no sentido direto. Só que agora, dentro do equilíbrio químico, nós podemos ter produto retornando a ser reagente. Isso é reversível. Essa reação é reversível. Então, os meus reagentes formam produtos e os meus produtos se transformam novamente em meus reagentes. Então, essa equação, essa reação, chamamos de reação reversível. Então, está aqui. A mais B formando C mais D. Essa primeira reação é o sentido direto. É o sentido normal de uma equação, de uma reação, né? E o sentido inverso é o 2, onde os meus produtos vão se originar novamente nos meus reagentes. Então, equilíbrio químico ocorrem em reações reversíveis e vai ter sempre a presença dessas duas setas. Deixa eu botar aqui. Dessas duas setinhas. Sempre a presença das duas setinhas. Sempre vai ter a presença dessas duas setas aqui, dentro do equilíbrio químico. Que pode ser assim ou pode ser escrita assim, ó. Também, tá? Então, toda vez que uma equação for representada para vocês e tiver essas duas setas, uma indicando o sentido direto e a outra indicando o sentido inverso, significa que você está trabalhando com uma equação em equilíbrio. E aí, diante disso, nós temos lá, aqui, falando, né? A mais B forma C mais D ao mesmo tempo que C mais D retorna a A. Então, torna-se uma reação totalmente reversível. Dentro disso, nós temos um equilíbrio. A velocidade da reação 1, que é o sentido direto, é igualzinho à velocidade da reação 2, que é o sentido inverso, ok? Então, dentro de reações em equilíbrio químico, reações reversíveis, o equilíbrio tem a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então, de novo, reagente formando produto, temos reação direta. Agora, quando os meus produtos retornam novamente a ser reagente, nós temos o sentido inverso. Então, essa é a reação inversa. Reação direta quando reagente forma produto. Isso é direto. Reação inversa quando o meu produto retorna a ser os meus reagentes. Então, sentido inverso. Então, quando você pegar um exercício e lá tiver escrito o sentido direto da equação, a reação inversa, então você já sabe, reação inversa é dos produtos para o reagente. Reação direta, reagente para os produtos. E aí, nós temos algumas características. Olha só, vem aqui comigo. Ele é dinâmico. Então, ele é dinâmico por quê? Porque o reagente forma produto e produto retorna a ser reagente. Por isso que ele é dinâmico, tá certo? Ele não para os produtos formando, os reagentes formando produto e pronto, acabou. Não. Ele vai. Então, os reagentes formam produto e produto retorna aos reagentes. Então, ele é dinâmico. A velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Isso é importante. Tem que ser anotado. Concentração de reagentes e produtos são constantes. São constantes. E, claro que para deixar tudo muito mais fácil, muito mais legal, muito mais bacana, a gente não podia deixar de trazer gráficos, né? Então, olha só o gráfico aqui. O gráfico é velocidade em relação ao tempo ou concentração em relação ao tempo também, pode ser, né? E aonde temos aqui a velocidade 1, que são o quê? Os reagentes formando produto, né? Sentido direto. E a velocidade 2, que são os produtos retornando aos reagentes. Ok? Que é o sentido inverso. Inverso. Aqui é o sentido direto. Então, a gente consegue ver nitidamente nesse gráfico aqui, que os meus reagentes vão sendo consumidos através do tempo e os meus produtos vão sendo formados e aumentando a concentração dele, a velocidade, através do tempo também. Bem, chega a um determinado tempo em que os dois atingem um certo equilíbrio. Veja que nesse ponto aqui, os dois têm a mesma concentração e o mesmo tempo. A mesma concentração, na verdade. Os dois atingem o processo de equilíbrio. Temos também o gráfico de concentração em função do tempo. A concentração pode ser representada também por esse colchete. Apareceu o colchete, significa concentração. Então, aqui nós temos a concentração dos reagentes é alta no início. Com o passar do tempo, a concentração dos reagentes vai diminuindo. Vai diminuindo e o produto no início é baixa. A concentração, com o passar do tempo, ele vai aumentando até que chega a um determinado ponto em que os dois entram em equilíbrio químico. Veja, os dois entram em equilíbrio. Certo? Então, esses são os gráficos que a gente pode ter aí. E aí chegamos a algumas características. As características de uma reação que atinge um estado de equilíbrio químico a uma dada temperatura. Então, isso é importante. Se liga aí. 0,1, a primeira, a temperatura do sistema em que ocorre a reação não permanece igual a do ambiente. Não é igual a do ambiente. A temperatura é diferente. Ela pode aumentar, ela pode diminuir. Não é igual a do ambiente. 2, as reações diretas e inversas apresentam no estado de equilíbrio a mesma velocidade. Isso aqui a gente já viu. V1 é igual a V2. Mas tem que ficar bem nítido isso daí. 3, os participantes da reação em equilíbrio não, não, encontram-se todos na mesma fase. O que é a fase? Fase aquosa, fase gasosa ou fase sólida. Rose, como é que eu vejo isso dentro da equação? Vocês já viram que a equação, do lado da substância, vem um parênteses com a letrinha. O G, minúsculo, que significa gasoso. O L, minúsculo, que significa líquido. O S, minúsculo, que significa sólido. O AQ, entre parênteses, que significa aquoso. Isso são os estados físicos das substâncias. Por isso que vem entre parênteses em cada substância, para saber qual é o estado físico que a gente encontra aquela substância. Se ela é sólida, se ela é líquida. E aqui está falando para você exatamente isso. Os participantes de uma reação em equilíbrio não se encontram todos na mesma fase. Às vezes, a gente pode encontrar um sistema ou outro que está todo na mesma fase. Mas não é regra. Está certo? Não é regra. Voltando aqui, vamos lá. No estado de equilíbrio, as concentrações dos participantes da reação não se alteram. Então, no estado de equilíbrio, as concentrações dos participantes da reação não se alteram. 5. Trata-se de uma reação reversível que ocorre simultaneamente nos dois lados. Essas são as características básicas do nosso equilíbrio químico, que precisa ficar bem nítido, bem claro para vocês. Diante disso, claro que eu trouxe graficamente, mas nós vamos fazer a análise desses gráficos. Vem aqui comigo, olha só. Eu até escrevi para ficar bem nítido aí para vocês. Podemos construir vários tipos de gráficos colocando na ordenada a velocidade da reação direta V1, em direta V2, as concentrações de reagentes ou produtos ou ambos, em função do tempo. Então, a gente sempre vai ter um gráfico em função do tempo. Podendo ser a velocidade, podendo ser a concentração, mas sempre vai ser em função do tempo. Então, olha agora esse gráfico aqui. Vamos analisar esse gráfico aqui. Este é o gráfico da velocidade pelo tempo. Rose, como é que eu sei que é um gráfico que trabalha equilíbrio químico? Exatamente por isso aqui, olha. Está vendo essa pontinha preta aqui? Quer dizer que o meu reagente, com o passar do tempo, foi sendo consumido e o meu produto, com o passar do tempo, foi crescendo. Chegou um certo momento em que os dois entraram em equilíbrio químico. Isso quer dizer o quê? Que a velocidade da reação 1 vai ser igual à velocidade da reação 2. Então, dentro do equilíbrio químico, nós temos exatamente isso daqui. Velocidade da reação 1 é igual à velocidade da reação 2. O que a gente não vê aqui, antes, a velocidade da minha reação aqui era bem maior. Aqui é o reagente, V1 é reagente. Reagente e V2 seria produto formado, né? O produto formado. Produto. Então, está aqui. Meu reagente, com o passar, olha aqui, ele está bem aqui. E, com o tempo, ele tem a concentração maior do que o meu produto. Olha assim, nesse tempo aqui, olha a concentração desse produto aqui. Olha a concentração desse meu reagente. É bem alta. Então, com o passar do tempo, essa concentração, com o passar do tempo, a concentração ainda é alta do produto, mas a do produto, não, do reagente, mas a do produto é baixa. Ela vai aumentando com o passar do tempo. E a do reagente, com o passar do tempo, vai fazendo o quê? Vai diminuindo até que chega a um ponto em que a velocidade da reação 1 se encontra com a velocidade da reação 2. Então, a gente consegue ver nitidamente aqui, olha. O reagente, com o passar do tempo, vai cair na concentração, né? Até entrar em estado de equilíbrio. E o produto, com o passar do tempo, vai crescendo, vai aumentando até entrar em estado de equilíbrio. Então, este é um gráfico de equilíbrio químico. Veja que é o gráfico diferente de cinética. Totalmente diferente. Equilíbrio químico, a gente trabalha muito o gráfico. Então, como identificar um gráfico de equilíbrio? Toda vez que tiver essa velocidade 1 igual à velocidade 2. Aí eu trouxe outros exemplos também. Olha só. A situação de equilíbrio em relação às concentrações de reagente e produto pode ser de três tipos. Eu posso encontrar de três tipos. A gente pode encontrar a concentração do produto maior do que a concentração do reagente. Então, veja, aqui é a concentração do produto. Aqui é o produto que está sendo formado. Então, é bem maior do que a concentração do reagente que, com o passar do tempo, vai ficando pequena até chegar em estado de equilíbrio. O que é o estado de equilíbrio? É quando a velocidade 1 é igual à velocidade 2. Então, eu posso ter este gráfico onde a concentração dos meus reagentes fica maior do que a concentração dos meus produtos é maior do que a concentração dos meus reagentes. Eu posso ter este caso aqui onde a concentração dos meus reagentes que é essa daqui é maior do que a concentração dos meus produtos. Então, com o passar do tempo a concentração vai diminuindo mas não tanto para cair e o meu produto vai subindo mas não tanto para ultrapassar o meu reagente até chegar ao ponto de equilíbrio aonde a velocidade 1 vai ser igual à velocidade 2. E posso ter essa daqui também aonde a concentração do meu reagente é igual à concentração do meu produto. Então, a concentração do meu reagente ela vai ser igual à concentração do meu produto. Ok? Então, esses são os três tipos de gráficos que a gente consegue ver aí em relação à concentração. Repito, equilíbrio químico traz muito gráfico. Traz muito gráfico. E aí você pode me perguntar Rosa, eu ainda estou com dúvidas de como, de como identificar um gráfico de equilíbrio químico, Rosa. Então, venha cá. Vamos ver esse resumozinho aqui. Vem aqui. Olha só. Eu trouxe aqui esse resumozinho aqui. Equilíbrio químico. Seria interessante vocês fazerem esse gráfico aqui. Esse é o gráfico de velocidade. Então, reação direta e reação inversa. Reação inversa do produto para os reagentes. E reação direta dos reagentes para o produto. Este é o ponto de equilíbrio. Então, sempre terá um ponto de equilíbrio onde a velocidade 1 é igual à velocidade 2. Tá certo? Então, dentro de um gráfico de equilíbrio, nós temos a reação direta, que são os reagentes, formando aí os produtos, que é a reação inversa. Tranquilo, fácil e simples, né? Bem, hoje a gente só começou a dar uma pincelada sobre equilíbrio químico, porque o negócio ainda vai ficar muito melhor. Claro, né? Porque se não, não é a química. E agora chegou a hora da atividade, né? O que vocês vão fazer hoje, então, na aula aí? Vão fazer um mapa mental sobre equilíbrio químico, sobre o que eu acabei de falar. Podem utilizar nossa apostila do terceiro bimestre para pesquisar e montar o seu gráfico, mas pode usar outras fontes. A internet aí tá cheio de coisas aí legais que vocês podem fazer. Página 80 da nossa apostila, tá? Até antes da constante de equilíbrio, porque essa página 80 também traz o assunto constante de equilíbrio que a gente ainda não viu. Então, vocês vão ler até antes deste assunto. Usem e abusem da criatividade. Não quer fazer um mapa mental no caderno? Faça um mapa mental na sala. Junta todo mundo aí, a equipe toda, e vamos fazer um mural. Vamos fazer um mural do equilíbrio químico e um desenho gráfico, desenho os vários tipos de gráficos que a gente consegue ter. Coloca o que é o equilíbrio, velocidade 1, velocidade 2, o que é uma reação inversa, o que é uma reação direta. Isso é importante para que vocês memorizem, porque nós vamos trabalhar muito ainda com gráfico. Tá certo? Um beijo grande e até a nossa próxima aula. Estou esperando todos vocês. E aí E aí E aí E aí E aí